Ah não... Ah não, não lutei assim. Não, lutei assim, lutei assim. Como é que tá um pra outro? Oh, quase não sabia. Peraí, tem munição verde ali, eu preciso de um. Calma que é? É a montagem? Tem. Marca aí, marca aí. Vamos pra escola, pro troteio. Para aqui, para aqui pra ver se tem algum loot aí. A gente já tá aberto em casa. Pra gente parar aqui, ó. Apesar que quando a gente estiver chegando lá, o seito vai tá fechando aí, a gente descer. Opa! É tiro! É na onde nós saímos, é tiro. É na gente né, é mais na frente. Para aqui, para aqui. Para, 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 para. Para, para, para. Olha os carros parados lá, ó. Opa, já dei um. Pulou ali, ó. Paradinho, ó. Vai morrer. Um, dois, três... Para, já! Vou pegar! Eu preciso de bala de 5,5,6. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu tenho, eu tenho. Você pegar, você pegar a bala. Acabo as balas. Eu não achei ela. Caralho, ó. Eu tenho 40 aqui. Olha que desgraça. Agora eu volto. Passou atrás da casa. Passou da casa azul. Para o primeiro andar. Tá. Ó, dois carros, dois carros. Vai começar a trocação, ó. O carro amarelo parou lá.